MÚSICA Eu faço Então você os leva Oi Nóxicos, vocês estão bão? Hoje é dia de dole uma, dole duas, dole três, dole quatro Quatro obras feministins apresentadas num curto período de tempo Se Mel Brooks ainda estivesse fazendo seus filmes Ele faria uma excelente comédia satirizando as lesbiquês in space Você não sabe mais se é o espaço ou é a augusta Vou processar todos vocês, você pode ter certeza disso Como pode quatro filmes serem tão parecidos, tão iguais? Você sabe porquê, né? Certamente que sim Fórmula que somente funcionou em Barbie Eu não pensava em você há anos, sua fascista Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal Deixe seu like e se inscreve Deixa aquele oizinho pra ajudar no algoritmo Você pode ser um membro desse canal Clicando no botão seja membro Membros assistem antes ao conteúdo desse canal E planos a partir de três real Três? Quero anunciar nesse canal com preços bacanudos Eu preciso de um companheiro Ah, agora eu estou no Twitter É, é isso mesmo Já me segue lá pra gente começar a crescer essa comunidade tão nóxica Me ajuda lá nesse começo de perda total da sanidade mental E como é que está a sua vida aí sentado nessa cadeira caríssima Que você pagou 5,999 em 12 prestações com juros Achou que ela seria boa, né? Achou ela bonitona Não passe mais por isso Na próxima compra Ou se você ainda não comprou a sua cadeira Fala direto ali com o João Clica aqui no comentário fixado Ou na descrição do vídeo Faça a sua consultoria Pra que você tenha a sua perfeita cadeira Feita pro seu corpo Pra temperatura da sua região E você não passar raiva novamente E de quebra já se inscreve no canal Cadeira Certa que está crescendo, hein João? E agradecer também ao editor desse canal O Jorjeta do canal Jorjeta da Play Por essas edições intergaláticas Mais de uma galáxia muito, mas muito faixista E também se inscreve no canal do Jorjetinha E agradecer aos mais de 68 mil nóxicos inscritos Desse canal E eu agradeço a todos Porque todos e todas é redundância Todos é demência, diversidade de c*** é c*** E para pro vídeo Fala família, belezinha? Eu sou o Omar e esse é o canal Nerd de Família Eita nóis, lembra aquela passagem de Friends Que a Rachel, ela tá montando a sobremesa E ela coloca a bife acebolado, se eu não me engano Naquele pavê doce E os amigos ali, para não deixá-la triste, né? Do que ela fez Acabam comendo mesmo assim Fingindo que estão gostando É sobre isso que se trata esse vídeo Essa falsidade Maldito homem que acredita no homem E nós tivemos quatro, isso mesmo Quatro filmes com a mesma temática idêntica Lesbiquês in Space Mais quatro vezes, mais quatro filmes Teremos daquilo que não funcionou Inclusive derrubou obras gigantes Como aí, franquias de Star Wars Exterminador do Futuro Matrix Diarreations, né? Com a Trinity agora, é a escolhida E recentemente, The Marvels Ficção com Girlboss É igual mulher feia na balada Naquela luz estroboscópica Quando acende a luz, tarde demais Machista Primeiro teremos ali uma sequência Do filme Alien E teremos então O Alien Romulus E já preocupa se você sabe porquê Você vai achar que o Nerdola aqui está Exagerando, né, hein, geek? Mas Romulus significa Força E lembre-se, né, que a moda hoje É que a The Force is female Né, Catherine Kennedy Apesar da boa direção O filme do Fat Alvarez Que fez Morte do Demônio Aquele remake, acho que 2013 2014 Acho que 2013 Que é um filme bem de terror E a produção ser também Do Ridley Scott Que eu não sei porquê Tiraram da mão do Neil Blue Camp A direção Já tem um bom tempo Que as Cabelo Azul Querem descaracterizar A saga Replay Que é a saga da Replay Que praticamente todos os filmes Alien Foram feitos com mulheres Todos Não é praticamente Todos os filmes Tem protagonista mulher E protagonistas boas Bem feitas Bem construídas Inclusive a figura da Replay É bem materna Não pode isso Não pode isso Inclusive eu gosto tanto Da franquia Que eu gosto até Daquele Prometheus Não Você é burro cara Porque na verdade Entregou o que Prometheus Eu vou embora E eles vão fazer um filme Aí vem também A pior parte Eles querem fazer um filme Entre os acontecimentos Do oitavo passageiro Do primeiro filme E do segundo filme Do James Cameron Que é o Aliens O Resgate E como que eu sei Que já tem Caganeira chegando aí Porque a própria produção Soltou notas do tipo Iremos quebrar tabus Nesse filme Traremos uma visão Diferente de Alien Pra vocês O que que significa isso? Ninguém me ama E como protagonista Nós temos a Isabela Mercedes Que recentemente fez O Madame Web Isabela Mercedes Fez ali uma empoderatizinha E ela fará A sua versão De Baranga Verso Nesse filme de novo O que parece que A beleza dela Incomoda a produção Estou apaixonado por você Gatinha linda e maravilhosa Assim como a atriz Kali Spain Que já apareceu ali Dando algumas bitoquinhas E alguns olhares Com a Dakota Johnson Que também fez Madame Web Mas o que pode vir aí Um alien transfóbics Que lembra ali Um republicano Talvez ali Com uma peruca loira E pele laranja Certeza de que Todas as participações masculinas Serão afeminadas Ou idiotizadas Ou os dois Ou vilanizadas Né ainda Empoderamento E carinha de girlboss O filme inteiro Ou ainda uma alien híbrida Né Uma mutação ali De humano com alien E empoderate E que vai ajudar A protagonista Essa é a mais provável Né É E passando pro número 2 Dos lesbiquês In space Nós tivemos O trailer novo De Rebel Moon E aqui Jorjetinha Já pode colocar o paninho Rebel Moon Parte 2 A marcadora de cicatrizes Do meu queridão Zack Snyder Temos ali A conclusão Desse épico Monumental Da Netflix Galera Me odeia por isso Esse épico Monumental Que deve levar Pelo menos Umas 10 estatuetas Do Oscar O ano que vem Mentiroso Não é mesmo Jorjetinha Acho que não Mas sim Obviamente É um filme Ultra woke O primeiro Já teve diversas Introjeções Desde a vilazinha Comunista A personagem Mary Sue Empoderada E apesar dela Treinar bem Ela tem algumas Características E o segundo Trailer do segundo Filme Ele traz ali Uma versão Turbinada Na nossa Cora Da Sofia Botella Inclusive já está Com o cabelinho Na régua Obviamente Que eles vão Traçar esse filme Ali Na personagem Com empoderamento Com aquelas carinhas Com muito Kung Fu E claro Mostrando Como o comunismo Uma comunidade Comunista De 150 pessoas Que daí funciona Pouca gente Funciona Como eles Resolvem Seus conflitos Bélicos Eu confesso Que o trailer Está bem bonito De cena Mas é que O conceito De cena Do Snyder Mesmo o filme Não sendo tão caro Sempre é bem Construído Na minha Concepção Tem muita gente Que odeia De coração Snyder Não é o meu caso Mas se doer A minha bola esquerda Por causa dos plots Eu fico ali Apreciando pelo menos A parte visual Esse apelidado Star Wars Da Shopee Então termina Esse ano Em abril Que sai a segunda parte Só que eu acho Meio zoado Você chamar esse filme De Star Wars Da Shopee Porque atualmente O Star Wars É da Shopee Aliás Desde 2012 Que Star Wars Virou da Shopee Naquele momento Em que George Lucas Assinou O seu Fim Ali né Assinou a venda Por 4 bilhões De dólares Para a Walt Disney E temos ainda Um terceiro filme No caso Também é filme Que é uma produção Netflix Mas bem características De Mary Sue Do jeito Que a Netflix Adora E é o filme Atlas Da Jennifer Lopez Oh cara De novo Uma ficção De ação Protagonizada Por Jennifer Lopes Em que elas São as respostas Para a manutenção Da humanidade Temos Simulil Aqui também Né Nosso querido Shang Xixi Que provavelmente Não teremos sequência Também conhecido Por ser um Coadjuvante Lacrador Em Barbie É pra valer A representatividade De soja E mais uma vez Mark Strong Está de volta Como vilão Como a galera Gosta de colocar Ele como vilão Com certeza Um vilão Opressor Machitos Ele traz até Um plot interessante Esse filme Que é um plot Que vem sido Muito discutido Aí nos Podcasts Da vida Que é o plot Que se de repente A inteligência artificial Entender Que para salvar O mundo Ela tem que exterminar A humanidade Esse é um plot Bem pontual É bem interessante Mas Nós sabemos Que vindo De uma produção Netflix O que virá É o mesmo Que esperar Alguma coisa De Agatha Da Walt Disney Esse ano Tem coisa Que é muito Óbvia Né gente Né Castanhari Tem coisa Que é muito Óbvia Mais uma vez Jennifer Lopes Fingindo ser Aquela mulher Mais forte Do mundo Com aquela cara Sempre de cólica Menstrual Ai meu Deus O céu Ai Jennifer Lopes Ainda bem Que você é bonitinha Viu E por último Nós temos Essa série Que eu tratei Com vocês No vídeo Ali de domingo Um pedacinho Falei um pouquinho Dela O último Lesbiquês No Space É Acolyte The Acolyte A nova série Val Disney Sai em junho Essa série E ela é da Lesby Hedland Né Essa showrunner Que era uma Ex-assessora Pessoal Do Gordinho Da Toalha O Harvey Weinstein To be fair To Harvey Weinstein's Former personal É aquela Que quando perguntam Pra ela Qual que é o seu Filme Qual é a sua Obra Star Wars Preferida Ela consegue Responder Eu não gosto De uma Especificamente E sim Eu gosto De Star Wars Ou seja Não assistiu Nada É isso mesmo Ô Leslie Cala a boca Vai Você está fazendo A Mansplain Eu trouxe pra vocês Essa notícia No vídeo De domingo Da enorme Chuva De dislikes Que esse filme Já recebeu No seu trailer Ali Quando foi apresentado Todo mundo Empolgadinho Né Em colocar um monte De Mary Sue No Kung Fu Obviamente Teremos mais Uma série De uma militante Radicalíssima De esquerda Segundo ela Mesmo Querendo trazer Pautas identitárias Para nós Me diga O que vocês Têm em mente E como diz ali George Lucas Muito arrependido De ter vendido Os direitos De Star Wars Para Walt Disney A arte Não é feita Por amadores Tarde demais George Lucas Eu sei que o George Lucas Não tem culpa Eu faço piadas Aqui com o George Lucas Eu sei que ele não tem culpa Porque ele ficou Muito rico A sua aposentadoria Está muito bem Obrigado 4 bilhões Mas agora Não adianta Ficar reclamando Sendo que nós Também fomos Enganados Porque naquela época Em 2012 Todo mundo achou Uma boa ideia A Disney comprar Porque a Disney Estava no ápice Ali com a Marvel Não é? É Mas agora Não adianta Reclamar não Tá? Ainda você colocou A Catherine Kennedy No comando Coloca uma mulher lésbica E ainda teremos A trilogia da Rey Que será em sequência Dessa porcaria Da Charmaine Aquela Charmaine Esqueci o nome dela O resto Que trará A trilogia Do empoderamento Segundo palavras Dela Cineasta e altivista Charmaine Derechimoy É a única diretora Que ganhou dois Oscars Apenas com 37 anos Ela não é apenas A primeira mulher Mas a primeira mulher De cor A dirigir um filme De Star Wars Muito orgulhosa Do que a gente criou Porque eu acho Que teremos um filme Muito especial A luta Para que sejamos ouvidos Quando estamos Num conflito Que estão buscando Seu caminho Que as vezes Duvidam de si mesma Daí elas lutam E ainda teremos Algumas batalhas E criaremos Uma mudança Na ideia E na comunidade Todo o meu trabalho Dos últimos 20 anos Estão guiados Pelo meu ativismo E cada Trabalho Que eu fiz Na minha vida Tem um pedacinho De ativismo nele Parabéns aos estúdios Pela incrível Ideia De fazer Quatro obras Praticamente Idênticas Que provavelmente Irão flopar Na mesma proporção O que eu fico feliz É que é praticamente Quatro reviews Garantidos No meu canal Porque tem lacração Né em geek Ai mas você enxerga Carros vermelhos Em todo lugar Muito inteligentine A gente enxerga Carro vermelho Mas isso não depende Do período Da mulher Mas São quatro filmes Que os borguinhos Vão dizer que Dá força Né Mas que eu sempre esqueço Mas dá força A um tipo de pessoa Que deveria nem existir Sumir da face da terra Atrasa movimentos Tem que desaparecer Da face da terra E muito obrigado Então Lacrolas Showrunners Vocês que dão razão Né A esse canal A existência Desse canal Vejo vocês No review De cada uma Dessas obras Primas Bem primas Mesmo Antes de terminar Simples Simples Para o começo De geração Do saturno Ali Mas ainda assim Acho um game Muito simpático Com uma assinatura Bem legal É um mundo de brinquedos Ali bem legal Recomendo então Clockwork Night E se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Não esquece De ativar o sininho Das notificações Confirindo se ele está Ativado E conferindo a sua inscrição Clica aí No link na descrição Do vídeo Ou do comentário fixado Fala lá com o João E se inscreve no canal Cadeira Certa Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Para deixar aquelas Faculdade de cabelo em pé Ajudar esse canal a crescer E claro Comente A vontade para o bem E para o mal Pois esse canal É democrático sempre Um abraço A gente se vê No próximo vídeo Pode ser Né